Espaços que são um luxo, mais de 100 mil pessoas devem visitar a maior mostra de arquitetura e decoração do país, a Casa Cor, no Jockey Club de São Paulo. E o Fala Brasil foi conhecer alguns dos 69 ambientes montados por arquitetos famosos e mostra agora pra você as tendências em móveis e design. Ambientes projetados para agradar e impressionar. Todos os ambientes estão muito bonitos, bem modernos, gostei bastante. Cozinhas, salas ou jardins, bastam ideias e peças exclusivas para se tornarem lugares fora do padrão. O problema é que essas peças são geralmente fora do padrão também em se tratando de preços. São coisas especiais, são coisas específicas e um pouco mais exclusivas. No móvel, moedas chinesas raras. No teto, lustre de cristais bacará, que pertenceu à coroa portuguesa e à família de Dom Pedro I. O preço foi estimado em um milhão e meio de reais. À procura de algo mais em conta, encontramos essa cabana com estilo tropical, mas com luminárias feitas em bronze e ouro. Poltronas com pena de ganso e almofadas projetadas exclusivamente para estarem aqui. Cada uma custa mil e cem reais. Ele veio da França e é difícil de achar esse tipo de tecido, então a gente trouxe ele da França e desenvolveu essa passamanaria da almofada, que é esse cordão, esse detalhe também que foi feito à mão. Peças brasileiras também são valorizadas. No espaço que é cozinha e escritório, a mesa de madeira maciça custa 70 mil reais e é considerada uma obra de arte. Ela é uma peça única, porque ela foi feita pela natureza, produzida pela natureza. E o formato é mantido no formato original, ele não tem nenhuma intervenção na peça. Para os profissionais do setor, trabalho de boa qualidade é aquele que consegue, na essência, um equilíbrio entre funcionalidade e design. Nessa suíte aqui, tudo foi planejado exatamente para isso. Inclusive, a peça mais valorizada e mais importante do quarto, a cama, que além de chamar atenção pelo estilo, promete uma noite daquelas. Motores elétricos ajustam na posição mais confortável. A estrutura metálica junto com o colchão evitam o acúmulo de ácaros e ainda prometem o sono perfeito. Essa cama, esses colchões, eles foram desenvolvidos para que no decorrer dessas viradas que você dá, é tão suave o movimento, porque elas têm sensações, o corpo da gente sente sensações. Então, são tão suaves que a gente não acorda, acorda muito menos do que acordaria num colchão normal, num colchão comum. A cama dos sonhos foi projetada na Holanda e pode custar até 120 mil reais, dependendo do modelo. Por enquanto, são apenas projetos para exposição. Mas as ideias, mais cedo ou mais tarde, podem ganhar um espacinho nas casas mais requintadas. Daqui saem as ideias, as loucuras também, né? Muitos clientes vêm e querem, em busca de algo diferente, algo que seja diferenciado do dia a dia, né? E aqui tem.